que não era boa e que está a desembocar naquilo que está a dizer. Mas para a continuidade ou para a saída? É a minha ideia, é para a continuidade. Até porque eu gosto do trabalho dele. Isso é importante. Deixa-me acabar. Mas, me peço desculpa, só dizer uma situação. O Sporting, o Presidente é remunerado, ganha 5 mil euros por mês. Porque é uma fortuna. Não interessa, é mérito. Ganha 70 mil. Mas não interessa. A primeira medida que ele foi quando foi para o Sporting foi ganhar o ordenado dele. É justo, é injusto, ninguém quer saber. Depois tem uma estrutura de X, N, e é você como é que há a falar? Eu não estou a perceber, não faz sentido, porque se eu fosse o treinador, com certeza que vocês me ligassem para mim, eu não atendia, não atendia com certeza. Porquê? Porque a sua postura em termos de falar é sempre mais próxima do Presidente do que do treinador. E toda a gente quer evoluir e que o Sporting seja mais forte. Eu acho que a gente tem que ter a entrevista, só tem razão de ser. Se realmente eu conseguir concluir... Sim, pode concluir, pode concluir à vontade, mas eu estou a dizer que não faz sentido com a estrutura que o Sporting tem, que é remunerada, não faz sentido. Não faz sentido. É minha opinião. Mas vamos então desenhar o resto do episódio. Não faz sentido, mas também não tens cultura Sportingista, porque... Você sabe o que o clube é que eu sou? Eu não sabe. Você nem sabe o que o clube é que eu sou? Você pensa que eu fui criado no Estrela Amadora, aqui, Estrela Amadora, em Lisboa. Nem sabe o que o clube é que eu sou? Nem lhe vou dizer. Nem lhe vou dizer. Isto também não me interessa. Vamos concluir. E portanto, retomando, retomando e pôr de lado estas considerações do Jornal, já está, por todo respeito... Eu tinha uma reunião marcada e a pessoa em causa, o tal autodirigente...